Eles voltaram com muitas histórias para contar. Eu fui lá em Mato Grosso, fui lá no Corgo, lá na Cachoeira, fui visitar meu tio. Fiquei lá 15 dias, quase morei lá. Foi muito bom. Eu fui na minha avó, eu fui lá banhar de piscina e eu mesmo... Você aprontou muito? Prontei. É hora de organizar os materiais para um segundo semestre de muito aprendizado. Mas, por enquanto, nada de afobação, até voltar ao ritmo normal. Alguns têm dificuldade de acordar cedo, porque eu estava dormindo até tarde. Aí chega que não quer dormir também, que até a hora do soninho é aquela hora mais difícil, porque essa idade já não quer mais dormir, né? Mas eles são adaptados já com a rotina, não tem dificuldade não. Mais de 100 mil estudantes da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino voltaram às aulas. Serão mais 94 dias letivos de muitas atividades pedagógicas nas 363 escolas de Goiânia. Neste CEMEI, do Residencial Itamaracá, na região noroeste da capital, a direção pretende aproveitar o restante do ano para interagir os pais e alunos. Damos o início do projeto Sacoling Literária, em junho, e hoje a gente já começa, que é um projeto de incentivo à leitura. E a gente também, com os pais, a gente proporciona esse momento, porque as crianças levam os livros para casa, os pais leem, eles voltam para a gente, como foi a experiência, né? E esse projeto, ele se estende ao semestre todo. A escola atende quase 200 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A diretora contou que o primeiro semestre foi complicado. Faltou professores para cuidar e ensinar tantos alunos. O início do semestre foi um pouco complicado, com a falta de servidores, mas agora a gente já está com o quadro completo, né? Nós já vamos começar a atender, desde o agrupamento A, que são as crianças de 6 meses a 11 meses, até o agrupamento F, que são as crianças maiores, né? Da pré-escola, de 5 anos. A Secretaria Municipal de Educação vem conseguindo, aos poucos, solucionar a falta de professores nas unidades de ensino. Mas tem um desafio ainda maior pela frente, resolver a falta de vagas no semês da capital. Hoje, mais de 5 mil crianças estão na lista de espera. Para esse semestre, nós temos novas inaugurações, pelo menos mais duas nesse mês, colocando mais 100 vagas no TCE, mais 200 vagas no Santos Dumont. Teremos mais inaugurações de escolas durante esse semestre. O Secretário Municipal de Educação disse ainda que as escolas da cidade estão passando por reformas durante os mutirões da Prefeitura. Ele também aproveitou para comentar como vai funcionar o projeto secretário na escola. Nós pretendemos, uma vez por semana, atender o gabinete do secretário dentro da escola. Então, nós vamos receber a comunidade, os pais, diretores, vereadores, pessoas que queiram falar com a Secretaria Municipal dentro da escola. Qual a função disso? Que outros diretores visitem as escolas dos seus colegas, que a comunidade venha até a escola para conhecer, que nós, Secretaria, possamos ouvir a comunidade, para que nós possamos construir cada vez mais projetos que reflitam essa vontade coletiva.